Olá comandante, bem-vindo a bordo. Meu nome é Ricardo Simões e hoje vou apresentar um esquema de estudo desenvolvido pela Maresias Escola Náutica. Quem quiser atingir a tão esperada habilitação de mestre amador, espero que esse vídeo lhe ajude. Declinação magnética é a diferença entre norte verdadeiro e norte magnético. Veja do lado direito no nosso esquema de desmembramento, a gente desmembra a palavra para que nós possamos lembrar no dia da prova. Então a declinação nada mais é do que a diferença do norte verdadeiro, aquele utilizado na carta náutica, na derrota, e o norte magnético, aquele utilizado na prática, na navegação. Perfeito? Então se vocês olharem à direita no esquema, norte magnético é a diferença, perdão, entre o norte verdadeiro. Como que a gente descobre isso no método Calunga, que é esse aqui do centro, né, representando a nossa bússola? A gente vai sair do norte magnético e vai contar quantos ângulos tem até chegar no norte verdadeiro, sentido horário. Olha a setinha lá. Pode ver que na nossa Calunga está com a cor amarela. Embaixo à esquerda, bem em cima do nosso logo, tem ali todas as definições do que está sendo apresentado. Perfeito? Então a diferença entre verdadeiro e magnético, como que você descobre? Sempre saindo o sentido horário. Bom, se apresentar no programa, na questão, né, se a Marinha disser que tem um desvio de agulha, como assim? Um defeito na bússola ou até mesmo um erro na instalação. Então nós não vamos mais utilizar a informação magnética, nós vamos utilizar a informação de agulha. Então o desvio de agulha é DA, perfeito? Mas como a gente descobre ele? Olha lá, na Calunga, que é o método representado no centro da tela, é a diferença entre os dois nortes, o norte de agulha e o norte magnético. E como a gente faz isso? A gente sai do norte de agulha e vai até o norte magnético, sentido horário. Olha lá na cor amarela, perfeito? Então lembrem desse esqueminha de estudo que está na tela do lado direito, ó. Saio de norte de agulha, NA, e vou até o norte magnético, NMG, sentido horário, tá certo? Você pode fazer esse desmembramento como os quadradinhos ou escrever a frase abaixo à direita, ó. DA igual norte de agulha até o norte magnético. Olha ali como a gente representa isso no método Calunga, ó. Bem no centro da tela temos um pedacinho de pizza ali, né, um triângulo. Vou usar algumas brincadeiras e alguns termos para que você memorize mais fácil isso no dia da prova. Olha lá já. A variação total é o máximo que teve, né, de variação. Primeiro tem a declinação, depois teve o desvio de agulha. Então quando eu comparo o nosso norte de agulha com o nosso norte verdadeiro, a diferença entre eles é chamada de variação total, tá certo? Lembrando que a esquerda embaixo sempre tem ali as definições. No centro a gente representa com a Calunga como que ficaria, né? E a gente também mostra agora para vocês um resumão, ó. Esse esquema de desmembramento das palavras é uma forma de você, de repente, fazer esse desenho lá no dia da prova. Fazer esse rabisco. Se você não lembra ou não quer fazer esse desenho, olha embaixo as frases, ó. Tente gravar dessa maneira. Declinação é quando eu saio do norte magnético, vou para o verdadeiro sentido horário. Desvio de agulha no centro da tela é quando eu saio do norte de agulha e vou até o norte magnético, sentido horário. E já à direita a VT, olha lá, a gente sai do norte de agulha e vai até o norte verdadeiro. Pessoal, o único que dá para fazer a troca aqui seria o desvio de agulha. Se eu for de norte de agulha para norte magnético ou vice-versa, não vai mudar o resultado. Agora, na declinação e na variação total, se você fizer anti-horário ou mudar essa regra, né? Se você trocar os nortes, pode ser que o número dê errado. Perfeito? Espero que vocês gostem desse esquema de desmembramento. Estão aí as três diferenças entre os nortes. DMG, declinação. DA é o desvio de agulha. E VT é a variação total. Bom, quando a gente fala de rumo, rumo é para onde a embarcação está indo, correto? Então, olha na Calunga aí no centro. A gente tem uma linha ali na frente da nossa proa, simulando o nosso rumo. Então, a gente chama isso de linha de proa, LP. A marinha pode também até cobrar de LR, linha de rumo. Mas é uma linha imaginária que sai da proa da sua embarcação. É como se fosse um guia para você. Vamos lá para o nosso esquema de estudo aqui à esquerda. Vamos desmembrar o rumo verdadeiro. RV, rumo verdadeiro. O R, estamos falando de rumo. Então, rumo está referenciando a linha de proa, LP. E V é referente a qual norte? Ao norte verdadeiro. Então, mais uma vez, respeitando o sentido horário e onde a gente começa a contagem. A gente vai contar no norte verdadeiro e vai até a linha de proa. Quantos ângulos estiverem ali é o nosso rumo verdadeiro. Pode olhar à esquerda aí, tanto no desenhinho quanto na frase. RV é igual norte verdadeiro até linha de proa. Eu tenho que contar quantos ângulos eu tenho ali e eu descubro o meu rumo verdadeiro. Nós estamos explicando como formar uma calunga. E esse esquema de estudo que estamos apresentando à esquerda da tela é uma exclusividade da Mareseza Escola Náutica. Bom, olha aí já a primeira diferença. O verdadeiro, o rumo verdadeiro, utilizamos na nossa derrota quando estamos na carta náutica. Só que no dia da prática nós temos que transformar essa informação para rumo magnético. E aí sim aplicar o rumo de nossa navegação. Bom, pelo nosso esquema de estudo a gente desmembra as palavras. Então, rumo magnético está dividido. Rumo é a linha de proa para onde a embarcação está indo. E onde eu começo a minha contagem? Qual dos nortes? No norte magnético. Lembrando que é sempre sentido horário, tá? Olha a setinha aí. Se você tiver maior facilidade, olha a frase embaixo da seta. Nosso rumo magnético é quando eu começo a contagem dos ângulos entre o norte magnético e paro na linha de proa. Na nossa calunga está aí, ó, com a cor amarela. Perfeito? Espero que gostem desse esquema aí, pessoal. Vamos seguindo aqui, ó. Rumo de agulha. A gente tem que ter um desvio de agulha antes, né? Então, aqui estamos simulando um desvio de agulha qualquer. Pelo amor de Deus, isso não é uma regra, hein, pessoal? O desvio de agulha pode estar à direita, à leste ou à oeste. Como é o exemplo agora. Bom, desmembrando o RA, rumo de agulha, nós temos R, referente a qual linha? Linha de proa, né? Para onde o barco está indo. E qual norte nós vamos começar a contar os ângulos? Agora é o norte de agulha, né? Sempre sentido olhário. Então, ó, meu rumo de agulha é quando eu saio do norte de agulha e vou até a minha linha de proa. Então, é só contar quantos ângulos eu tenho ali. Eu sei qual é o meu rumo. Perfeito? Bom, pessoal, está aqui um resuminho na tela do nosso esquema de estudo. Nós temos duas formas, né? Ou separar as palavras nesse desenhinho, né? Vamos fazer num quadradinho. Lembrando que é sempre sentido horário a nossa contagem. Ou tem as frases abaixo, ó. Que é um resumão aí para que você possa lembrar. Inclusive, isso pode ser feito no dia da prova. Se acabou de chegar na prova ali e vai começar a leitura, já escreve esse esqueminha de estudo. Ou, conforme tiver a necessidade, você faz esse esquema, né? Essa diagramação. Bom, pessoal, agora outra coisa muito cobrada são as marcações. E marcações não é mais para onde eu estou indo. É para onde eu estou olhando, marcando. Associa-se marcação à linha de visada, que a marinha vai chamar de LV. Visada de visão, pessoal, tá bom? Então, rumo é proa, porque é para onde eu estou indo. E visada é marcação, porque é para onde eu estou olhando. Reparem que o desenho da embarcação não mudou. Só que agora a linha não está mais na minha proa, ó. A linha veio aqui para o meu boreste, né? Veio para a direita, ó. Então, se eu comparar, né? A minha marcação, a minha linha de visada com o norte verdadeiro, eu vou ter a minha marcação verdadeira. Lembrando que sempre sentido horário, tá certo, pessoal? Marcação verdadeira é quando eu saio do norte verdadeiro e vou contando quantos ângulos eu tenho até chegar à minha linha de visada. Olha à esquerda nosso esquema de estudo ali. Só desmembrar a palavra e lembrar onde começa e onde termina a nossa contagem. Bom, seguindo a mesma lógica, né, pessoal? Na verdadeira, é informação o quê? De derrota, de planejamento, carta náutica. Mas o magnético é a parte da prática. Então, estamos navegando ali, né? O barquinho está indo lá para a direção dele, mas a gente olha para um outro lugar. Quando a gente olha, a gente cria uma linha imaginária que é chamada de linha de visada. Então, ó, à esquerda aqui agora. Vamos desmembrar MMG, que é o quê? Olha à direita aqui embaixo na tela, ó. Marcação magnética. Então, bom. M representa a marcação que está referenciando a linha de visada. E MG já diz que é o norte magnético. É onde nós vamos iniciar a nossa contagem de ângulos. Tá certo? É assim que a gente vai fazer na Calunga, pessoal. Se vocês pegarem esse esquema de estudo, vocês nunca mais vão errar uma fórmula, porque vão sempre aplicar o esquema da Calunga na resolução dos exercícios. Vamos lá para o último desmembramento aqui, ó, de marcação verdadeira, marcação magnética e marcação de agulha, hein? Essa é a última, ó. Marcação é linha de visada, né? Desmembrando, ó, MLV, linha de visada. E o A refere-se a qual norte? Ao norte de agulha. Então, a gente sai, né, do norte de agulha, sentido horário, e vamos até a linha de visada. Isso é uma marcação de agulha. Bom, pessoal, essas marcações são sempre referentes ao norte. Então, a gente começa a contagem no norte verdadeiro, no magnético ou no de agulha. Mas nós temos outra marcação muito exigida pela marinha, tá certo? Que não compara o norte, ela compara a linha de proa. E vou apresentar para vocês agora. Olha nosso resumão aí, ó. Vocês podem ir aprendendo fazendo esse desenho. Dá uma pausa aí no vídeo, né? Reproduz. Ou as frases abaixo, ó, para tentar fazer você lembrar. Sempre iniciamos a contagem em um norte e termina na linha de visada. Isso é marcação. Tá certo, pessoal? Espero que gostem aí. E se tiver qualquer sugestão ou não entendeu, deixe seu comentário aí no vídeo, por favor. Bom, pessoal, marcação relativa. Olha a dica que a gente dá aí, ó. É a relativa à minha proa. Como assim? Todas as marcações de agulha magnética ou verdadeira, ela é relativa ao norte. Agora, relação... Olha aí a dica, ó. O bizu, marcação relativa, é relativa à minha proa. Então, a marcação polar e marcação relativa... Perdão. Nós não comparamos mais com o norte. Então, vamos desmembrar a palavra aqui, ó. Marcação relativa fica M, né? Que é de qual linha, pessoal? Linha de visada, né? Para onde estamos olhando. Olha lá, embarcação indo para uma direção. Mas a linha imaginária é para onde estou marcando, olhando. E a relação, pessoal? Relação com o quê? Com a minha proa. Então, olha aí a dica, ó. Eu saio da minha linha de proa, do meu rumo, concorda? E vou até a minha marcação. Então, como que você prefere gravar, ó? Marcação relativa. Eu saio da linha de proa e vou até a minha linha de visada. Marcação relativa. Eu saio do meu rumo e vou até a minha marcação. Porboreste, né? Sentido horário, pessoal. Lembrem desse bizu, ó. Marcação relativa é linha de proa até linha de visada, sempre no sentido horário. Olha, se você lembrar disso, você nunca mais vai errar uma questão dessa. Perfeito? Bom, pessoal. Vamos lá. Se eu quiser falar de marcação polar. Marcação polar está referenciando ao quê? Ao bordo do barco. Polar de boreste. Estamos falando que a marcação está feino no bordo de boreste. E quando a gente chama de polar de bomborda, é quando estamos olhando, visando a bombordo. Então, vamos lá para o nosso esquema de estudo, ó. Olha já um bizu o começo de tudo. Marcação polar de boreste é igual a marcação relativa. Então, às vezes, a marinha pode te perguntar assim, ó. Qual a marcação polar de bombordo? Só que ela vai te dar uma informação assim, marcação relativa. Então, pegue esse bizu porque é a mesma coisa, tá bom? Vou provar para vocês agora. Nosso esquema desmembra a palavra, né, ó. Então, lembra que a relação é sempre a proa, não é mais o norte? Então, vou desmembrar a palavra, ó. Se eu fizer M de linha divisada, para onde eu estou olhando. E se eu comparar com a minha proa, lembra que tem que ser sempre sentido horário, né? Então, nesse caso, ó, repete a informação da marcação relativa, ó. Eu saio lá da linha de proa e vou até a linha divisada. Perfeito, pessoal? Marcação polar de boreste é a mesma coisa que a marcação relativa. Atente-se a isso e você vai economizar uns bons minutos de prova. Bom, já soubemos como descobrir a relativa e a de boreste. Agora, vamos definir a marcação polar de bombordo. Olha a regrinha em cima, pessoal. Marcação polar de bombordo são 360 graus menos a marcação relativa. O que eu quero dizer com isso? Imagina que um círculo, a calunga, né, que a gente faz, ela não tem um círculo? Representa 360 graus. Vamos lá para aquela piada sem graça? Se eu tirar o pedacinho de pizza, né, que tem a marcação, vou mostrar aqui, ó. Se eu retirar esse pedacinho verde, olha lá, temos um círculo completo, 360 graus. Se eu vim aqui e só recortar o pedacinho verde, o que sobrou? A marcação polar de bombordo, mas como a gente exemplifica isso? Pela fórmula acima-direita. Bom, vamos para o nosso esquema de estudo aqui à esquerda, ó. Eu separo a marcação e lembrando que polar e relativa é com a proa, não é mais com o norte a relação. Marcação é linha divisada, para onde eu estou olhando. E proa, estou falando da linha de proa. Só que, pessoal, nesse caso, como é por bombordo, a gente faz anti-horário. Como assim? É a única contagem na Calunga que a gente faz anti-horário. Então, a gente vai contar da linha de proa até linha divisada, mas agora por bombordo. Nós não estamos olhando para bombordo? Então, está aí o desenho representado em vermelho. Então, a dica, pessoal, na marcação polar de bombordo é que ela é a única que sai da linha de proa e vai para a linha divisada, porém no sentido anti-horário. Está certo? Bom, vamos colocar o resumão aqui para vocês, ó. Linha divisada é marcação, está certo? Marcação relativa, marcação polar é sempre comparando a linha de proa com linha divisada. Reparem que a esquerda e a do meio são idênticos, porém a da direita, que é de bombordo, a setinha sai anti-horário. Bom, grave esse esqueminha aí, fica bem legal descrever isso no dia da prova. Bom, o bisu para velocidade, tempo e distância é o triângulo D-TV. Fica até fácil de falar, a gente tem TV em casa, né? Então, o D-TV representa como? Quando eu quiser descobrir algum desses itens, é só escondê-lo aqui no triângulo. Então, por exemplo, escondo o V, olha o que sobrou, ó, D sobre T. Olha a fórmula esquerda que foi criada, ó. Se eu dividir a distância pelo tempo, eu vou saber a minha velocidade. Mas agora, se eu esconder o T de tempo, ó, que fórmula que me sobrou? Eu divido a distância pela velocidade, eu descubro o tempo de navegação da viagem. E por último, se eu quiser saber a distância, é só multiplicar o tempo pela velocidade ou vice-versa, né? Velocidade pelo tempo. Esse esqueminha é bem legal. E só tem um bisu aqui, pessoal. O tempo tem que sempre ser usado em hora. Nunca coloque uma informação nessa fórmula em minutos, perfeito? Se o tempo for dado assim em 30 minutos, você tem que ir lá e colocar 0,5 horas, perfeito? Temos uma aulinha sobre isso também. Se precisar, acompanhe nossa rede social. Nunca use minutos nesse esquema, não vai dar certo. Bom, olha aqui o esquema pra vocês de como ficaria uma calunga completa, ó. Lembra dos pedaços de pizza? A gente na apresentação mostra colorações diferentes pra que vocês possam compreender, tá certo? Entender, né? Por exemplo, pessoal, olha ali em cima à esquerda, ó, a VT, né? Um laranjinha ali, quase no porroso, um salmão. Olha o que a VT contempla. A soma da declinação magnética e do desvio de agulha, do laranja e do amarelo. Então, o esquema da calunga é exatamente esse. Desculpa, pessoal. Pra que a gente possa aqui representar os ângulos. E como eu disse, a gente vai pegando os pedacinhos de pizza, né? E vai colocando aqui. Bom, pessoal, olha aí à esquerda todas as definições. E à direita um resumo do nosso esquema de estudo. Como a gente descobre como é a VT? Eu saio lá do norte de agulha e vou até o norte verdadeiro. Perfeito? Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários. Nos ajuda muito o teu feedback. Principalmente do que vocês não entenderam, do que não gostaram. Pra que a gente possa evoluir. Não só como empresa, mas como profissional também. Desejo boa sorte, bons estudos, proteção e bons ventos.